Bom gente, então essa discussão que a gente vai fazer agora de como escrever um trabalho acadêmico, um trabalho científico, é uma discussão que eu acho que sempre aflige alunos de mestrado, alunos de doutorado, e mesmo nós professores, nós estamos sempre tentando descobrir melhores formas de contar a nossa história, enfim, relatar os resultados da pesquisa que a gente realiza. E talvez uma coisa que vocês devam ter percebido já, de alguns dos textos que a gente anda lendo, é que existe um formato mais ou menos padrão para isso, por mais que nós estivéssemos discutindo, por exemplo, esses textos da Social Construction of Technology, que normalmente se baseiam em um relato quase que histórico de um desenvolvimento tecnológico para mostrar como todos os agentes estavam envolvidos, enfim, como se deu, como que ocorreu a flexibilidade interpretativa, e depois como que houve o fechamento da tecnologia. Esse é um caso particular. Em geral, a maior parte dos estudos que a gente vê, principalmente aqueles estudos que têm uma influência mais positivista, eles procuram partir de uma revisão teórica do que, eu diria assim, do levantamento do estado da arte, daquilo que outros pesquisadores fizeram antes, principalmente para garantir que a gente não vá repetir algo que já foi feito, não faz sentido a gente ficar... Existem, inclusive, estudos que são estudos de replicar uma pesquisa já realizada. Isso acontece normalmente quando os próprios autores da primeira pesquisa consideram que aquele estudo ainda precisa de validação, que precisa que outros o façam da mesma forma, ou que façam pequenas variações, para se perceber o quanto, digamos, a teoria que está sendo desenvolvida é robusta. Existem estudos de replicação, mas na maior parte dos casos a gente quer fazer estudos que avancem, ou que expandam os limites da ciência ou do conhecimento, e para isso a gente tem que saber até onde outros foram antes. Então, é muito importante, normalmente, fazer esse levantamento, uma revisão da literatura, do que já existe a respeito de um tema, antes, inclusive, de se propor o objetivo do nosso próprio estudo. Talvez um aspecto que mereça a menção também é que, ao fazer uma revisão do que outros fizeram antes, a gente vai clareando para nós o nosso próprio tema de interesse. A gente já tem, normalmente, tem matemática que a gente quer explorar, mas a gente não tem muita certeza ainda de qual é, o que estudo merece ser feito, aonde que vale a pena a gente gastar energias para trazer os melhores resultados possíveis. Todo ser humano, a gente se baseia naquela lógica, naquela lei do menor esforço, aonde que eu consigo o mínimo de trabalho, o máximo de resultados. Essa deve ser, eu acho, uma forma interessante de você buscar definir o teu objetivo de pesquisa. Se você quer definir o objetivo de pesquisa e com o mínimo de trabalho, você consiga proporcionar os resultados mais impactantes, aqueles resultados que mais façam a diferença para o mundo da ciência. Já posso garantir para vocês que, normalmente, isso não é fácil de se obter. Nós, normalmente, não somos tão inspirados ao definir os nossos objetivos de pesquisa. E, portanto, em muitos casos, a gente acaba definindo objetivos que permitem fazer aquela ciência incremental, eu sempre digo assim, colocar mais um tijolinho no muro da ciência, muito mais do que criar algo que vai ser absolutamente revolucionário. Mas muitos dos estudos que são definitivamente revolucionários são aqueles que você nota, o cara fez assim, Puxa, porque não fui eu que tive essa sacada. Eles dependem de inspiração para não precisar ter tanta transpiração. Eu diria assim, para estudos de pesquisadores em formação, como vocês, talvez seja, inclusive, muito menos arriscado, ao invés de ficar tentando, durante dois anos, ter aquela inspiração que vai proporcionar, então, um estudo desses que vai mudar o mundo, vocês seguirem na abordagem mais conservadora de já buscar realizar um estudo que permita colocar um tijolinho a mais no muro da ciência, sem aquela ambição de mudar o mundo, até porque muitos de nós, mesmo alguns pesquisadores geniais, que teriam condições de fazer muito mais do que nós temos condições de fazer, ainda assim, apesar da sua genialidade, não conseguem, no momento em que estão procurando definir o seu objetivo de pesquisa, pensar em algo que, de fato, vai permitir que ele faça com muito pouco esforço, obter um grande resultado. Então, essa questão da busca de um objetivo que seja relevante, que possa despertar o interesse de outros pesquisadores, também a gente faz ciência, ciência, vocês já perceberam, é algo feito em comunidade, vocês vão escrever artigos para um congresso, não sei se tem alguém que está pensando em submeter um artigo, por exemplo, para o Enambad, já sabem que vai submeter o artigo e dois ou três pesquisadores vão ler esse artigo no que a gente chama de Double Blind Review, que é um processo duplo às cegas, ou seja, vocês não sabem quem está avaliando o trabalho de vocês, e quem está avaliando o trabalho de vocês também não sabe de quem é o trabalho que está sendo avaliado, e vai emitir um parecer. Então, vocês querem impressionar esses pareceristas, vocês querem fazer com que eles se sintam motivados pelo tema de vocês, e para isso, vocês primeiro, não devem querer reinventar a roda, se eles vêm lá, mais um trabalho falando exatamente da mesma coisa, usando a mesma abordagem e com as possibilidades de chegar exatamente aos mesmos resultados, o cidadão já vai começar a ler aquilo ali com puxa. Agora, se você demonstra lá que você fez a sua lição de casa, que você viu até onde outros foram antes, se você justifica aquele trabalho que você está pretendendo fazer, mostrando o quanto ele ainda representa uma lacuna, que ainda não foi respondida, que precisa que alguém se detenha sobre ela e que procure, então, resolver esse problema, você vai tornando o teu leitor mais interessado no que você tem a oferecer. É claro, a gente deve pensar em objetivos, até em função de, já com base nesse levantamento do estado da arte, do que outros fizeram antes, a gente deve definir esse nosso objetivo, levando em consideração o nosso referencial teórico, você já deve ter percebido que, dependendo do referencial teórico que a gente utiliza, é como se a gente colocasse lentes na frente dos nossos olhos, que permitem que a gente enxergue o mundo a partir de uma perspectiva específica. Então, se você está usando uma dessas teorias que colocam lentes na frente dos seus olhos, e eu diria, todas elas fazem isso, mas algumas delas fazem isso de forma muito mais clara do que outras, algumas delas fazem isso de forma mais honesta que outras, porque admitem que fazem, outras são, não vou dizer que são desonestas, essa é uma palavra meio forte, mas outras perspectivas de mundo, acreditam que só tem uma forma de olhar para o seu objeto de estudo, e aí nem sequer percebem que tem uma perspectiva teórica que está sendo adotada nos seus estudos, de viés, talvez temos que fazer um pouco da meia-culpa aqui, daqueles que têm uma tradição mais positivista, porque é exatamente isso que acontece com o positivismo e com o pós-positivismo, você olha para um problema e diz, vem cá, independentemente de quem olhar para esse problema, tem que enxergar a mesma coisa que eu. Então, vocês vão encontrar em pesquisas que têm esse viés, sempre aquela necessidade de procurar fazer algo que seja minimamente replicável, ou se não replicável exatamente, mas que pelo menos permita que o leitor, para que aquele que está lendo entenda quais foram os processos, e admita que se ele fosse fazer, ele faria da mesma forma, ou pelo menos que aquela é uma forma razoável de fazer. Então, eu diria até que essa perspectiva mais positivista, ela acaba sendo mais útil para tratar determinados tipos de problemas, e menos útil para tratar de outros tipos de problemas. Então, você tem que escolher essa perspectiva teórica também, e depois de fazer isso, de definir o seu objetivo claramente, você tem que pensar, ou depois, ou até em paralelo, muitas vezes, como se definiu, como vai acontecer uma pesquisa, é um processo de trancos e barrancos, você bate de um lado, bate do outro, dá a cabeçada para cá e para lá, até a hora que você se acha, mas você vai ter que pensar numa metodologia, ou seja, como é que você vai resolver aquele problema. E sempre é importante que a gente defina problemas para os quais a gente tem alguma forma de, cientificamente, encontrar um resultado. Eu não vou definir problemas que eu não consiga resolver. É por isso que eu digo para você que a ciência, em geral, não se preocupa em provar a existência de Deus. Ela deixa isso para os dogmas das diversas religiões, e não se preocupa com essa prova. Vai lá, a maior parte dos cientistas, tem cientistas que estão em busca dessa resposta também, mas, em geral, quando não se preocupa em buscar esse tipo de problema, ou solução para esse tipo de problema, é simplesmente por perceber que os seus métodos não vão permitir chegar lá. Então, se eu tenho um problema e não tenho uma forma de solucioná-lo, a partir dessa visão objetiva da ciência mais tradicional, eu não tenho um problema. Eu, por exemplo, não tenho um problema que mereça a minha atenção. Eu posso passar a minha vida inteira ali e não vou conseguir dar uma solução para ele. Então, tudo que eu estou querendo dizer aqui é que a gente deve pensar em problemas que a gente consiga, com o nível de energia que a gente está disposto a colocar para resolvê-lo, com o conhecimento que a gente tem, ou que a humanidade tem, é que a gente consiga avançar na direção da sua solução. Eu sei que isso pode parecer, como eu já mencionei para vocês, pode parecer um pouquinho com aquela piada do bêbado que só procura a chave onde tem luz e não procura lá onde ele perdeu a chave, porque lá está escuro, e lá ele não tem como encontrar mesmo. Então, eu sei que pode ter um pouco disso nessa história. A gente, muitas vezes, acaba se preocupando em resolver problemas que são, talvez, menos relevantes, porque a gente consegue resolver, e deixa outros problemas que talvez fossem mais importantes para o ser humano, ou para nós mesmos, individualmente, porque para aqueles a gente tem uma sensação de que não tem condições de resolver, mas, lamento, é isso mesmo. Não vão ser tão cegos quanto o bêbado que só procuram onde as coisas não estão, mas temos que ter algum grau de praticidade na escolha desses nossos, no objetivo, pensando sempre no objetivo, o que eu pretendo fazer, e casando isso com o método. Como é que eu vou fazer isso? E sempre pensando no nosso mercado. Nós temos que fazer um marketing na nossa pesquisa. O nosso mercado são os outros pesquisadores que vão ler o nosso trabalho e vão dizer, isso faz sentido, merece crédito, ou isso aí não faz o menor sentido, ou já vou largar na segunda página, não vou nem ler até o final. Então, nós temos essa preocupação, e essa é uma preocupação de casar bem, objetivo, com método, e com método que seja factível, justamente porque se o nosso leitor não perceber que aquele nosso método, aqueles nossos procedimentos metodológicos são capazes de nos levar a resolver o nosso problema, eles não têm por que se preocupar com os resultados da nossa pesquisa, porque esses resultados vão ser irrelevantes, só serão relevantes se a metodologia fizer sentido. Bom, dito isso, eu acho que a gente podia pensar um pouquinho no formato de artigo, mas aí eu queria jogar para vocês, o que vocês já perceberam que tem, que precisa ter num trabalho acadêmico em termos de formato? Vamos lá, quem que me dá uma primeira dica aí? Vai lá, a Mery já está com o cara que está apertando o botãozinho lá para ligar o microfone dela. Uma introdução que apresente bem o teu trabalho, diga onde você vai chegar com o seu trabalho. Tá, a introdução, embora o nome engane, esse nome engana, tá? A introdução é só a introdução para o leitor. Para o autor, a introdução talvez seja a última parte que você vai escrever, porque a introdução, de certa forma, é uma parte do seu texto que está ali para vender o restante do documento para os seus leitores. Então, ele tem que ser feito, depois que você souber exatamente o que você está fazendo. Então, não dá para começar aquela introdução quando você não fez nada ainda, porque é possível que inclusive você vai mudar muito daquelas... Muitas das coisas que você planejava originalmente acabam acontecendo diferente. Então, na hora que você for escrever a introdução, já é a introdução de algo que aconteceu, não daquilo que você imagina que vai acontecer. Então, filhas contas, cada um começa por onde quiser. Ah, tem gente que prefere. Ah, eu escrevo a introdução, depois eu reescrevo, eu ajusto. Mas entendo que a introdução é para vender o peixe. E se é para eu vender a ideia do meu artigo, o que precisa aparecer na introdução? O meu objetivo, claro... A metodologia, confiado? A Laís falou ali o meu objetivo, claramente colocado. A metodologia, em alguns casos... Só se contigo isso. A metodologia, em alguns casos, até existe alguma menção na introdução. Eu diria, na maior parte dos artigos que a gente vê por aí, na nossa área, a metodologia não é mencionada na introdução. Mas a definição clara do objetivo... Não, 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 não. Não, eu até não citei como introdução, eu estava ainda na questão anterior, eu que precisaria partir. Ah, sim, sim. Não, sim, doutor. É que nós agora estamos focando na introdução. Então, a introdução precisa ter o objetivo enunciado. Agora, se eu enunciar o objetivo no primeiro parágrafo, o que vai acontecer com o meu leitor? Ele vai dizer assim... Bom, o cara está me pegando aqui no susto. Em geral, o que ele tem que fazer é... Eu preparo o meu leitor para o meu objetivo. Então, eu contextualizo o meu problema de pesquisa. Eu justifico a pesquisa. Eu procuro já mostrar por que é relevante estudar aquela temática. E já vou dando uma pista. Embora eu não tenha nem enunciado ainda o meu objetivo, eu já vou dando uma pista para o leitor de por que eu acho relevante fazer aquilo que eu vou enunciar ali, talvez no último parágrafo da introdução, ou no penúltimo parágrafo da introdução. Às vezes, o último parágrafo da introdução é um parágrafo mais burocrático em que simplesmente você vai dizer o que acontece nas sessões seguintes. Mas se você não tiver esse parágrafo burocrático, que eu considero desnecessário, então, principalmente quando você tem lá um congresso ou uma revista que põe uma limitação de número de páginas ou número de caracteres, o que quer que seja no teu texto, você não sabe mais onde tirar. Tira esse parágrafo burocrático, porque é óbvio que se você dizer a próxima sessão trata disso e a outra trata disso e a outra trata disso, isso pode ser útil, mas, ao mesmo tempo, o leitor fica bem sem também. O último parágrafo seria o objetivo. O penúltimo ou o último parágrafo vai apresentar o teu objetivo. Mas, antes disso, você tem que preparar o leitor. A gente, de vez em quando, vê artigo que começa lá no primeiro parágrafo, já o autor dizendo o objetivo desse trabalho é... E pega o leitor, assim, preparado ainda para receber aquele objetivo tão, assim, abertamente. A gente se nota que cada autor tem o seu estilo, cada autor tem a sua forma de escrever. E quando a gente começa, de alguma forma, a estabelecer aqui algum tipo de template ou de estrutura para um artigo, a gente faz isso simplesmente porque a gente percebe que um texto acadêmico, muito mais do que uma tentativa de um ensaio literário, que quer surpreender o leitor, ele se apresenta quase como um relatório, em que a gente gostaria que o leitor já soubesse mais ou menos onde vai encontrar cada coisa. O leitor se sente reconfortado quando, ao ler um artigo acadêmico, ele chega ali no último parágrafo da introdução e encontra o objetivo apresentado. Ele se sente bem quando ele percebe que os parágrafos anteriores da introdução vieram preparando para aquele objetivo, e não que o objetivo caiu de paraquedas e ele fica pensando, por que será que esse cara está pensando em fazer isso? Então, uma introdução bem apresentada seria assim. Mas lembrando que a introdução não vai ser a primeira coisa que a gente vai escrever. Bom, isso vale para artigos, vale para dissertações, vale para teses. A introdução sempre vai ter essas características. É claro que não é dissertação ou uma tese, pode ser que você vá tratar de uma forma mais elaborada o teu objetivo de pesquisa e é possível que você resolva dividir esse objetivo principal ou criar objetivos específicos, objetivos acessórios, secundários, que ajudem a atingir esse objetivo principal. Aí eu já vou dizendo para vocês, metade das bancas que eu participo, eu nem sei quantas já foram seguramente de mestrado, mais de 100 ao longo dos últimos 25 anos aí, metade, pelo menos das bancas em que eu participo, o avaliador encontra problemas nos objetivos. Por quê? Porque ele lê lá o objetivo geral, que deve ser o grande objetivo da dissertação ou da tese, e daí ele lê os objetivos específicos embaixo e ele se questiona de que forma esse objetivo específico aqui contribui para aquele objetivo geral. Muitas vezes o objetivo específico não contribui, vai além. Em alguns casos o objetivo específico chega a ser maior do que o objetivo geral. Então tem um problema de lógica ali que poderia ser facilmente resolvido, mas pelos mais diversos motivos aí acabou não sendo. Mas é aquela coisa, se você já não quer apanhar da sua banca por uma coisa tão simples, verifique se todos os teus objetivos específicos são necessários individualmente e se são, em conjunto, se eles são suficientes para você conseguir resolver ou atender aquele teu objetivo geral. Se você conseguir fazer isso, ainda tem até aquela possibilidade que quando você chegar lá no capítulo de conclusão do teu trabalho, você poder voltar àqueles objetivos específicos e fazer um resumo de como você atendeu cada um deles e mostrar ao final que ao atender todos aqueles objetivos específicos você conseguiu atender o seu objetivo geral. Mas isso é mais para um trabalho mais longo, uma dissertação, uma tese, artigos não tem muito espaço para a gente ficar tratando de objetivos específicos. Se for o artigo, que é o resumo da sua dissertação ou tese, provavelmente você vai discutir só o objetivo geral. Em outros casos é possível até que você consiga gerar artigos menores para tratar de cada um desses objetivos específicos porque, de uma forma meio fractal, um objetivo específico ele permite uma pesquisa inteira para resolver esse objetivo simplesmente. Um objetivo específico não depende de outro necessariamente. O objetivo geral é que depende do conjunto de objetivos específicos, que têm que ser todos necessários e em conjunto o suficiente. Bom, então superamos a introdução, que não é a primeira coisa a ser escrita, mas enfim, foi a primeira da qual nós falamos, simplesmente que é a primeira que aparece no texto. Aí nós temos um segundo capítulo, ou uma segunda sessão, que normalmente trata do referencial teórico. Principalmente naqueles casos em que é importante você dizer para o teu leitor quais são as lentes teóricas que você está colocando na frente dos seus olhos. Importante para alguém que está fazendo um trabalho a partir de uma perspectiva marxista, por exemplo, é importante que ele diga para o seu leitor que essa perspectiva, essas são as lentes que ele coloca na frente dos olhos dele. Porque a hora que você coloca essas lentes, você enxerga o mundo de uma forma. Do mesmo modo que, de repente, se você colocar outras lentes, você enxergaria um mundo diferente ali na frente. Então, eu acho que é importante apresentar o nosso referencial teórico que é basicamente o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva de olhar de mundo. E, se o estudo for de uma linha mais positivista, e notem de novo, eu digo que tem problemas que merecem uma abordagem mais positivista, tem problemas de pesquisa que merecem uma abordagem com um referencial teórico mais elaborado. se você está estudando, por exemplo, o comportamento do consumidor, a não ser que você queira fazer um estudo crítico sobre o comportamento do consumidor, é provável que você siga em uma linha mais positivista porque você quer ver, se eu der esse estímulo para ele, ele responde dessa forma. Se eu der esse outro estímulo, ele responde dessa forma. E isso independe de, vamos dizer, daquelas lentes teóricas mais sofisticadas que ele poderia usar para discutir problemas mais complexos, vamos chamar assim. Então, num caso de um estudo de comportamento do consumidor, no caso da maior parte dos estudos de marketing, o que você vai fazer nesse capítulo, nesse segundo capítulo, é uma revisão de literatura com uma ideia de demonstrar até onde outros chegaram antes e, de alguma forma, contribuir para aquela justificativa do seu problema de pesquisa que já foi apresentado na introdução ou permitir que você tenha ferramentas teóricas, argumentos teóricos de outros autores com os quais você vai confrontar os resultados que você obtiver num capítulo posterior lá de apresentação dos seus dados. Então, normalmente, o que aparece nesse capítulo de revisão de literatura, nesses estudos mais positivistas, são os achados de autores anteriores que você vai usar de alguma forma para criar os seus próprios argumentos a respeito dos seus dados que vão aparecer lá no capítulo de apresentação e análise dos dados. Eu já antecipo que não seria o quarto capítulo, porque antes dele tem que entrar um capítulo de metodologia ou de procedimentos metodológicos em que você apresenta como você vai fazer a sua pesquisa. Então, eu não sei se fica claro, nós temos aqui dentro do nosso programa de mestrado, nós temos uma linha que tem uma perspectiva, embora todos nós procuremos fazer estudos que sejam minimamente críticos, afinal de contas, é dever da academia de alguma forma ter um olhar mais profundo sobre o que acontece no nosso mundo, mas eu acho que vocês têm que perceber que quem está numa linha pode ser que tem uma necessidade maior de um referencial teórico e talvez inclusive mostrando o plano de diferentes lentes para mostrar depois mas a que eu vou adotar é essa, porque essa me permite analisar esse problema por uma propriedade que eu considero melhor, enfim, você continua de alguma forma justificando o seu trabalho e quem estiver vou dizer numa linha mais de analisar processos, técnicas, eventualmente pode ir mais para uma direção de revisão de literatura. O capítulo seguinte, como eu disse, a terceira sessão normalmente é uma sessão de metodologia, a quarta sessão tende a ser uma sessão de apresentação dos dados empíricos, apresentação e análise, tem alguns autores que optam por ter uma sessão de apresentação dos dados e outra de análise, eu acho que isso torna o texto meio burocrático e quebrado, eu particularmente acho que se você apresentar numa quarta sessão os seus dados e já fizer uma análise confrontando ou colocando ou dialogando com os autores que foram apresentados lá na segunda sessão, na sessão de literatura, você tem um texto mais fluido. E depois vem um capítulo com a conclusão do trabalho, eu particularmente acho que esse capítulo deveria sempre chamar de conclusão porque ele é o capítulo de conclusão do trabalho, mas em alguns casos a gente chama de considerações finais, enfim, considerações finais sempre me dá a impressão, a gente vê isso quando usa, mas quando eu uso considerações finais é porque eu próprio estou achando que o meu trabalho não foi capaz de de fato chegar a uma conclusão definitiva e daí eu digo, olha, será que não dá para dar uma conclusão definitiva? Aqui eu vou fazer algumas considerações, eu gostaria de sempre poder terminar com uma conclusão, mas eu vou até abrir um artigo aleatoriamente algum artigo do nosso grupo de pesquisa aí na sequência para a gente olhar se esse esqueminha está lá dentro e vocês vão ver que pronto, eu vou queimar minha língua e a gente terminou lá com considerações finais até porque a gente não conseguiu ser conclusivo a respeito daquilo que a gente queria. e depois uma sessão de referências. Então, seja uma dissertação, seja uma tese, seja um artigo, eu normalmente espero para mim a estrutura mais óbvia é uma estrutura com cinco partes, introdução, referencial teórico ou revisão de literatura, metodologia, apresentação e análise dos dados e conclusão. Uma sexta parte é a gente considerar que as referências bibliográficas lá no final, as referências não necessariamente bibliográficas, as referências utilizadas são também uma sessão. Bom, e talvez essas seis partes talvez antes do início do trabalho a gente ainda tivesse uma outra sessão que seria o resumo, mas a rigor o resumo não é uma sessão do próprio trabalho, a ideia do resumo é que ele seja um substitutivo do trabalho. Alguém que lê um resumo lê o resumo para decidir se precisa ou não ler o artigo depois. Então, ele deve ter no resumo uma ideia muito clara de qual era o objetivo do trabalho, de quais foram os procedimentos metodológicos adotados e de que o resultado chegou. A partir dessa análise rápida de um resumo, eu posso decidir esse artigo é para mim ou não é para mim. Se eu quero ter mais detalhes, eu leio o artigo na íntegra. Se eu já percebi que esse artigo com aquelas informações me mostrou que ele não é importante para mim, eu já descarto a partir dali. Por isso que é muito importante que o resumo seja bem escrito, mas um resumo ser bem escrito significa simplesmente, a partir da minha visão aqui pelo menos, ele apresentar claramente qual é o objetivo, quais são os procedimentos metodológicos que foram utilizados para atingir aquele objetivo e depois os resultados a que se chegam. Nesse momento, eu quero me concentrar só no resumo. E de novo, já posso antecipar para vocês, eu não vi isso aí de novo, embora a gente procure seguir a cartilha que a gente mesmo propõe, já posso garantir que a gente não encontra essas coisas aí, daí vocês vão puxar o orelhão dos autores. Mas então, qual é o objetivo? Eu sei que tem gente que está tentando acessar no celular, fica mais difícil ainda fazer isso, mas... Para aqueles que estão conseguindo ver grande aí na tela, qual que é o objetivo do trabalho? Identificar e relacionar os objetivos da utilização do modelo Cloud Sturcy com o tipo de atividades desempenhadas e motivações que ensejam a participação dos indivíduos. Isso. Então, esse aí é o objetivo e notem que, embora não tenha escrito o objetivo desse trabalho, em alguns casos eu até diria, talvez valha a pena colocar o objetivo desse trabalho, porque não deixa dúvida em quem está lendo que era aquilo que você queria fazer. Mas, de fato, esse aí era o objetivo. Qual que foi o procedimento metodológico adotado? A revisão de literatura, integrativa de literatura. Então, por meio de uma revisão integrativa de literatura, foram obtidos 126 artigos, se inscreviam no total, aplicando de filtragem, foram reduzidos a 32. Nesse total, 27 foram agrupados. Tudo isso aqui, olha, são os procedimentos metodológicos. Então, essa segunda parte do parágrafo, essa segunda, segunda e terceira frases mostram os procedimentos que foram adotados. Basicamente, partimos de uma revisão integrativa de literatura e começamos 126, compeneirando até que chegamos em 27, são esses 27 que nós analisamos. E aí, quais são os resultados? Aqui embaixo, constatou-se que mesmo com objetivos semelhantes, plataformas de crowdsourcing distintas lançam mão de diferentes tipos de atividades de crowdsourcing, baseando-se em diferentes fatores motivacionais para atrair a participação dos envolvidos. Então, lá tem que cumprir pelo menos a minha lição de casa. Nesse caso aqui, não queimei minha língua de dizer que tinha que fazer uma coisa e eu fiz outra. Nesse caso aqui, nós fizemos direitinho o que a gente, pelo menos, o que a minha receita de bolo sugere que a gente faça. Agora, vamos dar uma olhada para baixo nesse texto e olhar lá. Se na introdução, agora tem que fazer um negócio bem na diagonal, assim, tá? Então, a introdução deve ter uma contextualização, mas é uma contextualização já baseada em autores, enfim, em motivos que levem o meu leitor a dizer ah, estou entendendo o que vocês querem fazer. E aí, no final da introdução, eu tenho que apresentar o objetivo. Lembre que o que eu chamo abstract, é algo independente. O objetivo tem que ser apresentado de novo no trabalho, né? Então, vamos ver aqui se eu, no final da introdução, eu apresento o objetivo. Vai lá, está apresentado aqui de uma forma meio marota, mas está aqui, este artigo, no último parágrafo, no último parágrafo, exatamente, este artigo apresentou uma revisão integrativa de estudos, quer dizer, o objetivo de relacionar cada tipo de atividade de crowdsourcing mencionada nos estudos de casos encontrados com seus respectivos notícias motivacionais. No lado que eu compartilho agora, eu vou entrar na revisão de literatura. Nesse caso específico, aqui a gente não chamou esse capítulo de revisão de literatura, a gente começou fazendo uma revisão sobre crowdsourcing, mas nitidamente o que está se fazendo aqui é a revisão de literatura que vocês vão notar, eu basicamente estou colocando os diversos autores que a gente considera como autores de referência para o estudo para conversar uns com os outros. Esse capítulo de revisão de literatura, ou mesmo que ele fosse um capítulo de referencial teórico, é um capítulo em que a gente coloca as nossas fontes para dialogar, para conversar umas com as outras. Então, notem que é isso que acontece. Nesse capítulo, o autor não se posiciona, não é um capítulo do autor, quem está falando aqui são as fontes, são os autores de referência que estão conversando uns com os outros nesse momento. Então, vamos lá, isso aqui segue, notem que eu tenho uma outra subsessão aqui, estudos de caso e crowdsourcing, basicamente que eu estou querendo, na sessão anterior eu estava falando do crowdsourcing, não estou conseguindo selecionar aqui, mas basicamente agora nós vamos falar de que estudos, o que se pode fazer, que estudos de caso que existem a respeito de crowdsourcing e explicar um pouquinho sobre o que é um estudo de caso, já que a revisão que foi feita depois foi de casos de empresas que usam o crowdsourcing. E notem que daí logo em seguida entram os procedimentos metodológicos. Lembre-se, esses capítulos aqui fossem numerados, eu aqui já ia ter que morder minha língua, porque eu disse para vocês que normalmente o capítulo 2 é o capítulo de referência ao teórico e o capítulo 3 é o procedimento metodológico. E aqui nesse caso, como eu tinha dois, dois títulos ali para a revisão de literatura, o meu procedimento metodológico aqui ficaria sendo o capítulo 4. Mas tudo bem, a ideia é que nós estamos na sequência correta. E aqui eu vou explicar o que foi feito. Eu e os autores, o autor principal desse estudo aqui é o Fernando, isso aqui é parte da pesquisa que ele fez para a dissertação de mestrado dele, e o professor Jogandir e eu entramos como co-autores aí, como provavelmente os orientadores de vocês vão ser co-autores de trabalhos que vocês venham a escrever, porque vocês vão ver que a interação é muito intensa até a gente gerar um documento que a gente considere publicável. Então, procedimentos metodológicos aqui basicamente explicando, enfim, como que foi feita essa pesquisa, também não é nosso interesse aqui entender dessa pesquisa especificamente, mas vocês vão olhar onde vocês pararem os olhos aí, a gente deve estar falando de como a coisa foi feita. E daí na sequência vem o capítulo de apresentação de resultados que procura de alguma forma atender ou resolver aquele objetivo que tinha sido definido lá no capítulo 1. Aqui a gente teve que até colocar, pelo jeito que tem uma página que tem uma tabela de lado ali, então está difícil a gente ver aqui na tela, mas enfim, esse é o capítulo da análise. Esse é um estudo que se baseou no levantamento dessas diversas plataformas e tudo mais. O capítulo de metodologia explica exatamente o que fez com que determinadas plataformas entrassem, enfim, como que a gente chegou a esses dados que estão dentro da tabela, mas aqui nós estamos apresentando os resultados do estudo. E depois deve vir um capítulo, vamos ver lá se ele vai aparecer com o nome de considerações finais ou de conclusão. Estamos todos dando o capítulo da análise. Uma coisa que é importante notar também é a proporção entre essas diversas partes do documento. Um bom artigo ou uma boa dissertação ou uma boa tese tem pedaços ou partes que são do tamanho esperado para elas. É bom que vocês começarem a olhar isso. É claro, determinadas áreas têm uma característica mais peculiar, alguns de vocês vão mais para uma linha mais da sociologia e aí tem que entender melhor como é que o pessoal da sociologia escreve os seus artigos. Então tem um pouco de diferença nisso, mas em geral você não quer um artigo que tem um artigo que deveria ter 15 páginas, você não quer que nesse artigo tenha uma introdução de 10 páginas, nitidamente as outras partes vão ficar desproporcionalmente pequenas. Da mesma forma, você não quer um artigo que tenha uma revisão teórica que ocupe 10 páginas e só sobra 5 para a apresentação para as outras partes e assim por diante. Tem que haver um certo equilíbrio, podemos até discutir no final lá o que seria razoável para, por exemplo, um artigo de 15 páginas embora não exista uma regra definitiva. Opa, eu pulei aqui, eu não vi a palavra conclusão, estou vindo aqui, já cheguei nas referências e não vi nem conclusão nem considerações. Ah, não, está aqui, ela ficou aqui, conclusão, nós achamos que tínhamos alguma coisa para contar mesmo ou pelo menos eu devo ter chegado para o Fernando e dizer ó, meu amigo, você vai ter que se posicionar e nada de ficar de considerações finais, vamos tentar encontrar o que esse trabalho contribui. E nós, então, as conclusões ou a conclusão e depois referenciar as referências e lá na frente poderia ter apêndices ou anexos ou o que mais que eventualmente seja necessário. Esse formato, gente, é o que eu diria assim um formato relativamente padrão e é o que a gente normalmente espera na maior parte das áreas. Para fugir desse formato é bom que você tenha uma boa justificativa, porque o teu leitor espera algo parecido com isso, ele pode até aceitar algo diferente, mas ele deve dizer ah, entendi, esse cara fez esse trabalho nessa outra ordem aqui porque isso aqui torna ainda mais clara a apresentação. Por exemplo, em revisões sistemáticas de literatura é um tipo de estudo teórico empírico porque na realidade eu diria assim uma revisão sistemática de literatura é praticamente um estudo empírico porque você vai buscar na literatura outros trabalhos que tenham tratado de um assunto e vai fazer uma análise do que aconteceu lá. Então você está indo a campo e só tem campo. Então no estudo de revisão sistemática de literatura ou de mapeamento sistemático tem ligeiras sutilezas aí na separação entre o que é uma revisão sistemática ou o que é um mapeamento sistemático mas enfim, nesse tipo de trabalho é mais provável que você não tenha por exemplo aquele capítulo de revisão de literatura antes porque o que você pretende fazer com o artigo como todo a tua parte de análise é justamente você estar analisando a literatura. Mas na maior parte dos casos essa ordem introdução referencial teórico ou revisão de literatura procedimentos metodológicos apresentação e análise dos dados conclusão referências apêndices anexos e assim por diante. Professor qual que é a relevância de na conclusão fazer a sugestão para estudos futuros? Pois é eu até não expandi muito na conclusão mas eu diria que tem alguns parágrafos que a gente espera que estejam lá para que na conclusão a gente tenha sempre é claro uma explicação muito clara e resumida de como foram atingidos os objetivos é engraçado que a gente diz assim na introdução a gente diz o que a gente vai fazer no corpo do trabalho a gente faz e na conclusão a gente diz o que a gente fez é importante que lá na conclusão você volte e diga de uma forma muito resumida mas assim dizer claramente o que você conseguiu com o teu trabalho e daí é razoável que você apresente também as limitações do teu trabalho porque em geral você ao fazer o trabalho você percebeu uma série de problemas que talvez o teu leitor às vezes você ficou lá meses escrevendo aquele trabalho então para você está muito mais fácil de perceber quais são os eventuais problemas na coleta de dados na análise enfim que poderiam passar despercebidos para o teu leitor então é muito honesto que você tenha você trate limitações aquilo que olha se eu pudesse fazer de novo se eu tivesse mais tempo o que quer que seja você não vai dizer lá que a limitação do trabalho foi falta de tempo porque o pesquisador não é apressado vejam aí toda essa disputa que nós temos nesse momento sobre cloroquina hidroxicloroquina os pesquisadores não estão nem contra nem a favor da substância eles só estão dizendo não tivemos tempo ainda para analisar então não podemos nos posicionar não adianta pedir para a gente dizer que funciona ou não funciona porque o que nós temos até agora não nos permite então é importante você na situação de conclusão dizer quais são as limitações você encontrou porque você alerta o teu leitor para os eventuais problemas de comprar aquele teu resultado como algo definitivo você diz assim olha se eu tivesse feito diferente talvez fosse mas também é aquele negócio essas limitações não podem demonstrar desleixo por dentro de exato eu faço direito elas tem que ser algo e essa questão de estudos futuros também é algo que se espera por dois motivos você pode estar nos estudos futuros e é bom que você deixar claro normalmente o pessoal fala em estudos futuros de uma forma meio burocrática mas você tem que deixar claro para o teu leitor se quando você está apresentando esses possíveis estudos futuros se você está definindo a sua própria agenda de pesquisa a partir daqui essa é a direção na qual eu vou como pesquisador ou pesquisadora embora a gente em geral não escreva na primeira pessoa é um ranço viés positivista mas a gente em geral não compra brigas desnecessárias a não ser que a gente esteja escrevendo um texto que seja muito interpretativista de fato a tua interpretação faz sentido você escrever na primeira pessoa mas se algo você acredita se você quer apresentar como sendo algo que qualquer outro pesquisador seguindo os mesmos procedimentos chegaria a resultados semelhantes em geral escreve de uma forma impessoal e aí fica você tem que ver como é que você vai conseguir isso mas a ideia é você poder ou dizer isso aqui é a agenda desse grupo de pesquisa ou desse pesquisador ou em outras palavras você está fazendo uma reserva de mercado não se meta aí porque senão nós vamos ser dois fazendo a mesma coisa ou você pode estar dizendo assim olha acabou meu fôlego vim aqui fiz uma dissertação em mestrado minha esposa diz que se escrever uma dissertação em mestrado ou uma tese de doutorado é como dar martelada na cabeça e daí você pergunta a pessoa por que ela faz isso e ela diz assim é porque quando para é tão bom então de repente para ele dar martelada na minha cabeça mas se alguém quiser martelar a cabeça esse aqui parece um caminho bacana e isso também é importante porque você está ajudando outros autores a pensar em trabalhos que sejam importantes e nota inclusive ajuda ele a justificar o trabalho dele quando ele for lá na introdução do trabalho dele que quer dizer por que ele está fazendo aquilo ele pode dizer olha já tem lá a Lucimara já fez um trabalho anteriormente aqui ela me passou o bastão ela no trabalho dela ela colocou como possíveis estudos futuros isso aqui seria interessante fazer mas eu tenho que admitir para vocês que a gente nos últimos anos gostou tanto desse modelinho e hoje o que acontece se você não coloca limitações e trabalhos futuros um avaliador preguiçoso devolve fácil para você e diz assim olha o trabalho está bom mas precisa incluir isso aqui enquanto isso ele se lembra de ter que analisar o critério do seu trabalho ou ele encontra alguma coisa para dizer e ficar satisfeito eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque tem gente que ao não conseguir pensar claramente nas limitações escreve qualquer coisa ao não conseguir pensar nos estudos futuros escreve qualquer coisa e aí o estudo fica fica estranho você faz um estudo todo ligado a um determinado tópico e nem se diz lá nos estudos futuros que tem que estudar uma outra coisa não você quer justamente que seja algo mais aprofundado você quer justamente se apropriar de novo subindo os ombros dos gigantes você quer ver até onde ele cara foi e ver a experiência dele com tudo que ele fez o que ele acha que é importante fazer para frente e não indicar assim precisa fazer estudos futuros precisa fazer mais do mesmo porque o meu estudo não é conclusivo então tem que tomar cuidado só para nos tornar burocráticos notem que essa estrutura ela é burocrática porque ela é para transformar o nosso trabalho em um relatório técnico a gente faz a gente escreve um artigo de uma forma que outros possam da forma mais rápida e fácil e simples e com o mínimo de confusão possível entender o trabalho que a gente fez capturar aquele conhecimento e poder partir dele para fazer outra coisa então é por isso que a gente não escreve literatura é por isso que não vai aparecer na área acadêmica nenhuma Clarice Lispector tentando escrever o texto ao contrário começar com a última frase e fazer o seu leitor tentar adivinhar o que ela queria ou simplesmente dizer olha tudo o que você quiser pode o que eu quero é justamente provocar você para não em ciência não é tudo o que você quiser pode o pós-modernismo tem ido um pouco nessa direção e tem algumas linhas um pouco mais eu vou chamar aqui um pouco mais frouxas de ciência e até quando a gente fala que a realidade é construída e tudo mais nós somos todos um pouco pós-modernistas mas não é tudo o que quiser pode tem um determinado protocolo que é para facilitar a comunicação o linguajar mais simples possível tem gente que gosta de usar linguajar rebuscado para quê? e se for usar use direito porque a pior coisa que tem é alguém usando linguajar rebuscado e de forma equivocada mas o melhor é simples você quer comunicar quanto mais simples mais fácil de entender melhor é por isso eu sei que tem os frankfurtianos aí que vão querer me bater agora mas a escola de frankfurt embora eu acho que eles têm algumas ideias muito interessantes e eu acho que faltou alguém para ensinar aquele povo a escrever tudo bem que eles escreveram em alemão depois foram traduzidos para tudo que é idioma e o que já dificulta traduzir o alemão é um desafio mesmo mas a gente tem que escrever de uma forma que o leitor consiga entender e consiga entender fácil pelo menos esse deve ser o objetivo se o conceito for realmente complexo talvez você precise escrever fácil mais vezes ou mais longo mas ainda assim procurar escrever fácil a gente não deve se esconder atrás de uma linguagem buscada para fazer ciência isso não é coisa de cientista não é coisa de cientista séria de novo na minha visão perguntas senhores ou dúvidas ou alguém está escrevendo algum artigo para não páginas não dá tempo ainda acho que vocês estão muito no começo do curso mas o ano que vem vocês vão estar escrevendo eu sei porque eu estou esse fim de semana eu vou passar as madrugadas fechando um artigo com a Fernanda que é da turma do ano passado portanto está na fase que vocês vão estar daqui a mais ou menos um ano em que a gente está tentando terminar um artigo para o para o para o para o mas às vezes tem alguém que alguém que já vem um pouco mais focado um pouco mais maduro e já tem não tem tamanho do do trabalho vamos pensar no artigo de 15 vocês tem lido muitos artigos aí na faixa de 15 páginas no artigo de 15 páginas quantas páginas seriam razoáveis para introdução no máximo duas se começar a passar de duas alguém está perdendo depois eu diria talvez uma página uma página e meia você tem que digamos pensa num ser humano você não quer que ele seja nem cabeçudo nem troco curto nem troco comprido nem braço comprido tem que ser proporcional então realmente se começar se a produção começar a ficar longa demais alguém está perdendo vamos somando para ver se está certo daí eu tenho minha revisão de literatura ou meu referencial teórico quantas páginas colocariam aí duas a três duas a três depende se o que foi feito anteriormente é muito robusto exige mais talvez um pouco mais mas tudo que você colocar demais vai faltar para alguém nós temos pelo menos cinco sessões mais as referências referências de um artigo de 15 páginas vai ser facilmente mais de uma página talvez duas mas facilmente mais de uma página então note que vamos lá já tenho duas páginas para introdução três ou quatro para revisão já estou em seis vai lá metodologia depende de quão complexa é a metodologia a gente não quer que ninguém fique escrevendo se o estudo foi feito com entrevistas ninguém precisa ficar definindo pelo amor de Deus ninguém precisa ficar definindo o que é uma entrevista meu filho não está aqui do meu lado agora mas se não eu ia perguntar para ele tem 14 anos você vai perguntar para ele ter uma entrevista ele vai dar uma resposta que é tão boa quanto a do melhor manual talvez até melhor não precisa dizer o que é uma entrevista claro se você está usando uma metodologia complicada uma metodologia que pouca gente você vai ter que gastar mais energia explicando o que é como é e de novo mais complicado não quer dizer que vocês estão usando métodos quantitativos e vocês são uma pessoa com uma cabeça mais qualitativa que você vai ter que escrever vai transcrever o real que está dentro a princípio o teu leitor ele tem ele também é a gente fala eu não que a primeira aula nós discutimos isso aí tinha gente que estava brigando comigo por causa disso mas nós o pesquisador fala com outros pesquisadores alguém depois dá conta de transferir o nosso conhecimento para o resto do mundo pode chamar ele Torre de Marfim pode ser mas a princípio de novo o pesquisador da cloroquina tem que estar falando com o pesquisador da cloroquina não pode entrar governador presidente porque esses caras não tem nada para dizer nesse momento de novo é uma briga lá que é de certa forma em algum grau é a briga do 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 um que que queria a ciência preservada dos cientistas um Scott que está colocando todo mundo para discutir ciência e tecnologia mas ainda assim o que eu tenho a dizer por exemplo sobre nesse momento se eu pegar esse covid e for parar no hospital eu vou chegar para o médico e dizer para ele eu quero que você use cloroquina mas tantas gramas que tal jeito o que é isso cara se eu vir aqui eu confio em você então você decide agora não vai decidir com o protocolo do presidente você decide com o teu conhecimento com o que você conseguiu avaliar daquilo que está sendo dito pelos cientistas e sabendo que os cientistas nesse momento nenhum deles tem a convicção eu aceito a sua eu vou no seu palpite que é melhor que o meu mas sabendo que é que é palpite ali o professor agora que tem que ficar em casa mesmo porque se for para o hospital eles vão seguir o ministério o novo da saúde e tacar cloroquina na gente não sei se vai dar certo não talvez seja até bom mas se vai dar certo agora tem que se trancar em casa agora para não ser vítima desses loucos aí não, não sem polêmica com relação a isso porque no fim das contas pelo menos no meu entendimento isso aí ele só está dando o direito do médico seguir essa linha mas é estranho quando ele tipo de poitismo alguma coisa porque de fato faz inclusive que o médico que poderia ter uma visão mais favorável se sinta assim vem cá como é que vem lá alguém que não conhece nada disso aqui me dizer como é que eu tenho que fazer o meu trabalho que aliás não é nem o trabalho do médico entende-se o médico não é alguém que sabe o médico como engenheiro como arquiteto ele segue protocolos mas ele segue protocolos que são definidos por quem está fazendo pesquisa quem está definindo aqueles protocolos de uma forma séria nós não estamos fazendo isso nesse momento mas se o Ministério da Saúde definir que tem que ser usada cloroquina ele não definiu isso ele não tem como definir isso eles vão mas aí o médico tem como negar tem tem que ser definido nesse momento eles não seriam loucos de fazer isso não tem como fazer isso sem ter respaldo basicamente eles estão dando o direito da pessoa usar se ela quiser se o meu médico disser Alexandre eu acho que você tem que usar eu vou dizer se você acha você sabe mais do que eu se eu vim parar nas suas mãos é porque eu acho que você sabe mais do que eu então vou confiar em você e tomara que isso esteja certo mas enfim mau exemplo porque de novo o grande problema dessas coisas a hora que politiza vira uma desgraça porque daí você não consegue mais raciocinar com isso com a isenção que deveria estar sendo pensada a coisa eu nem sei porque ele viu parar na cloroquina professor as metodologias não diz o que eu falo aqui do lado eu sou o meu professor diga bem a questão das metodologias a gente acaba descobrindo durante a revisão a revisão de literatura qual metodologia a gente vai acabar usando não sem dúvida nenhuma vão existir metodologias são mais ajustadas a um determinado tipo de problema então a partir do momento que você começa a definir o teu problema você sem dúvida nenhuma você vai estar mais inclinado a uma determinada metodologia mas o que eu já disse para vocês é que ao começar a fazer a revisão de literatura não necessariamente escrever a tua revisão de literatura mas quando você começa a ler isso vai te ajudando a pensar o tipo de pesquisa que você quer fazer você já sabe qual é a temática mas eu quero ter uma pesquisa nessa direção por exemplo a Fernanda que está trabalhando nesse artigo sobre uberização no início ela queria estudar a temática de uberização e ela percebia mas ela percebia que existia ou ela tinha uma sensibilidade se ela achava que existia o termo era usado para falar de coisas distintas e a gente começou a notar que antes de fazer a pesquisa já parece para a gente que tem gente que quando fala uberização pensa em precarização do trabalho e tem gente que quando fala em uberização pensa em um novo modelo de negócios que pode ser enfim inclusive muito interessante como substituto a outras formas que nós tivemos no passado então nítidamente nós temos já uma aparente suposição uma suposição de que existem diferenças agora como é que ela comprova isso que estão falando de fato que os pesquisadores estão falando de coisas diferentes usando a mesma palavra uma das formas de fazer isso e depois ela conhece o seu programa se eu quero estudar isso como é que eu vou estudar isso ela diz bom então eu faço uma revisão sistemática de literatura vejo tudo que foi escrito sobre uberização desde que apareceu o uber porque obviamente antes do uber não existia o termo uberização e aí olho para cada um desses autores e vejo qual é a perspectiva dele por enquanto ela só vê essas duas é possível que ao avançar no estudo ela perceba que inclusive existem outras nuances ou que inclusive quem está preocupado com precarização está preocupado com precarização mas também está enxergando o outro lado ou não ou são simplesmente dois mundos que um não fala com o outro usando o mesmo termo para falar de coisas diferentes então notem que o objetivo de alguma forma sugere o método mas em alguns casos também o método pode sugerir o objetivo se você tem um tema que te interessa mas não está com um objetivo muito claro não sei se eu consegui te explicar era a Deise que perguntou não é? não é Mary desculpe Mary não sei se ficou claro mas objetivo e método tem que casar então é importante que a área se cada vez agora quem vem primeiro claro e às vezes tem gente pesquisadores que já fazem pesquisa com um determinado tipo de metodologia e já vão escolher problemas que eles conseguem atender ou conseguem resolver com aquela metodologia porque ele é muito bom naquele método eu particularmente não gosto muito de ser bom em método eu acho que ele tem que ter problemas relevantes e daí você encontra o método e você mantém a tua pesquisa não só talvez até você perca rigor mas você não perde relevância existe uma sempre uma discussão sobre pesquisa que tem que ser rigorosa e relevante tem gente que se especializa no método e daí fica naquela situação lá do cara que tem o martelo na mão e tudo que ele enxerga é prego o que mais gente? tranquilo? é mais ou menos isso que vocês tem percebido nos textos que vocês tem lido? claro se você ler um artigo como esse do refrigerador da nossa aula de hoje ele tem uma abordagem mas notem que ele tem uma abordagem ele usa um método diferente porque esse método se ajusta bem ao problema ao objetivo do trabalho a lógica continua a mesma você escolhe o método em função você escolhe as ferramentas o método são as ferramentas que você vai usar você escolhe as ferramentas de acordo com a tarefa que você tem que realizar acho que ao começar a escrever começa a ter mais problemas né professor? começa a surgir mais dúvidas e ter se aprofundar mais enquanto a gente está olhando só o o desenho disso tudo é uma coisa quando a gente começa a ler os artigos já da dissertação é um outro olhar agora na hora que você põe a mão na massa vai ser um terceiro olhar não tem a dúvida fazer é diferente de ver os outros fazerem realmente é só na hora que você começar a fazer que você vai notar as dificuldades mas também as facilidades envolvidas o primeiro artigo não é acho que nunca vai ser o melhor artigo de um pesquisador a não ser daqueles que passam a vida para escrever um artigo seminal tem gente que é assim que escreve aqueles autores de uma obra só que passam anos decorando o trabalho e daí vai ficando melhor e eu diria de novo não é que o primeiro trabalho foi o melhor é que aquele primeiro trabalho não é o primeiro trabalho ele começou de um jeito e foi mudando mudando à medida que o próprio autor foi amadurecendo até mais então eu tenho certeza que a hora que você colocar um ponto final na dissertação de vocês se eu chegar lá e perguntar se eu estiver na banca de alguém e perguntar o que você faria diferente se você pudesse começar de novo ia ter um monte de coisas que vocês iam fazer diferente porque felizmente vocês já aprenderam um monte de coisas novas é processo a dissertação em si é um produto mas o desenvolvimento da dissertação é um processo como ele é um processo longo não dá para você chegar lá no final e dizer apaga tudo vou começar de novo você aprendeu com ele o teu próximo trabalho vai ser melhor mais maduro do que aquele não estou dizendo que a dissertação de vocês não deva ter um nível de maturidade esperado mas de novo ele é o resultado de um processo de formação e vocês vão notar que à medida que vocês vão escrevendo eu passei bem sincero faz muito tempo que eu não escrevo um artigo sozinho vocês forem notar nas minhas produções eu sou sempre o segundo ou terceiro autor porque eu trabalho junto com os meus alunos e enfim tenho optado por isso ou até por falta de tempo não posso dizer que ao fazer isso são sempre os temas de interesse dos meus alunos porque eu em geral já sugiro para eles que querem trabalhar comigo trabalhem com temáticas que estejam alinhadas a assuntos que me interessem mas vocês vão notar aqui faz muito tempo que eu não sou primeiro autor ou seja que eu estou sempre na função de eu tenho alguém que é o carpinteiro que dá uma primeira cara a obra e depois tem alguém que vai chegar lá nos detalhes e dá uma lapidada hoje em dia eu sou atuado mais como lapidador de um trabalho que começou pelo menos de uma forma mais operacional nas mãos de um aluno mas eu posso garantir para vocês que depois de tantos anos é muito mais fácil para mim escrever um artigo do que vai ser para vocês nesse primeiro momento vai aprendendo eu lembro que teve uma ocasião aí uns anos atrás que eu escrevi um artigo não é uma coisa que eu fique muito orgulhoso disso porque eu acho que eu até poderia ter mas eu escrevi um artigo em dois dias que ganhou o prêmio do congresso com o melhor artigo do congresso e por que isso aconteceu? porque eu escolhi aquela história de escolher o menor esforço com o maior impacto eu escolhi uma temática que era muito interessante para aquela audiência então os revisores ao lerem estavam interessados no assunto eu já sabia qual era a estrutura do artigo esperado e portanto não escrevi nada num formato que o cara dissesse por que esse cara escreveu isso nessa ordem? está confuso isso? não, estava exatamente do jeito que ele queria e aí não teve como ele chegar lá no final e olhar para aquele artigo e dizer eu faria diferente não, ele estava redondinho de novo não é o artigo mais inspirado que eu escrevi mas só foi possível escrever naquela velocidade porque eu sabia o caminho das pedras então vocês vão ter que descobrir um pouco isso e vão ter que descobrir inclusive com base nos congressos nos periódicos em que vocês pretenderem publicar o trabalho de vocês então sempre uma boa dica é se você quer publicar numa determinada revista leia tudo o que eles publicam porque já tem o jeitão do que eles gostam em termos de temáticas já tem o jeitão do que eles gostam em termos de formato e assim por diante acho que um dos erros nesses nossos tempos meio produtivistas que todo mundo quer publicar publicar, publicar mas é que as pessoas querem publicar mas não querem ler então você vai lá leia conheça muito bem aquele periódico conheça bem aquele congresso entenda como é que funciona a lógica da cabeça daquela comunidade e escreva para eles porque é isso a gente escreve para uma comunidade professor e quando você escreve o artigo com mais pessoas aí você vai participar por exemplo num processo seletivo num doutorado sei lá a pontuação é a mesma ou é diferente? não sei depende do que eles quiserem de você se eles quiserem ver que você é uma pessoa que consegue trabalhar em equipe eles valorizam uma coisa se eles quiserem avaliar a sua enfim capacidade de trabalhar sozinha pode ser outra eu não consigo avaliar isso não sei o que dizer depende muito do perfil provavelmente no mestrado vocês vão escrever junto com os orientadores de vocês o orientador de vocês vai ter que mexer tanto junto com vocês que ele inevitavelmente ele vira coautor não é aquela não é aquela situação não é que ele chegou lá e botou o nome dele junto com o seu não ele de fato colocou muita energia ali e ele é um coautor para nós é isso que deve acontecer então provavelmente durante o mestrado você não vai escrever sozinha ou se escrever sozinha vai ser algo em que o seu orientador até diz não é hora de você se focar nisso ele vai ser teimosa foi lá e resolveu fazer eu sugeriria que não fizesse procure se focar aliás não escrevam nada que vocês não considerem nesse momento que vocês não considerem que vai ser útil ou para a construção da própria dissertação que possa inclusive ser incorporada como parte da dissertação e nesse sentido pelo menos nós na administração não vemos pelo menos depende muito da comunidade nós não vemos isso aí como sendo problemático tem áreas que dizem assim o aluno não pode publicar absolutamente nada antes da nada que vai entrar na dissertação antes da da defesa nós na administração diz assim puxa publicar parte do trabalho antes já ajuda inclusive a ter outros outros olhares outras percepções que ajudam a aprimorar a qualidade da da dissertação mas tem que ver inclusive isso isso é uma coisa para discutir com os orientadores de vocês cada um tem nós temos várias sub comunidades dentro da área de administração algumas com uma lógica mais mais positivista outras que abominam a lógica positivista e isso vai fazer com que haja diferentes percepções até com relação a isso tem professores que por exemplo eu sei dentro do nosso próprio programa tem professores que não publicam com os alunos em geral eu também diria que são professores que vão dizer assim o trabalho é seu o meu trabalho de orientador aqui é simplesmente indicar a direção que você vai tem outros que assumem uma abordagem mais próxima do que o professor Jurandir e eu fazemos e a gente trabalha junto quer dizer claro os braços do trabalho são do aluno mas a gente procura se envolver junto e normalmente vocês vão ver a gente é coautor de praticamente ele só não é coautor daqueles trabalhos que a gente não botou a mão ou pelo menos não botou a mão num nível que a gente considera que justifique a autoria não queriam pegar carona no trabalho do aluno mas eu posso garantir para vocês que pelo menos a partir da eu não consigo avaliar quanto trabalho o aluno colocou no artigo mas tem a maior parte dos trabalhos em que eu sou coautor eu gastei muito mais energia do que se eu tivesse escrito sozinho porque ajustar ajudar quer dizer ajudar a construir é mais difícil do que você construir sozinho o trabalho individual é mais rápido o trabalho coletivo ele tem vantagens porque você está trocando ideias com outros a construção coletiva é sempre mais rica Algo mais gente? Bom, senão eu espero que tenha ajudado toda vez que eu coloco no YouTube um vídeo desses que a gente fala sobre como construir um trabalho acadêmico você vai ver lá dois dias depois já tem mil pessoas que viram então eu acho que isso aí é sempre útil não é a única abordagem posso garantir para vocês que eu tenho uma visão obviamente muito mais positivista do que alguns dos orientadores inclusive da outra linha vão ter então vejo isso aqui tudo com uma certa moderação mas pelo menos é um caminho que é uma estrutura de trabalho acadêmico que em nenhuma área vai ser considerada completamente inadequada pode ser até vista como quadradinha demais por áreas que preferem ser mais pós-modernistas mas eu acho que é uma forma conservadora de olhar para a escrita do trabalho legal? Obrigada ajudou bastante obrigada vou deixar gravado lá para vocês também aquela segunda parte do professor Jorandia me desculpe mas quando a gente tem uma função só quando você tem que fazer um monte de coisas a coisa funciona a hora você só tem que apertar um botão para gravar e você fica prestando atenção do que o professor Jorandia vai falar e esquece de gravar então até segunda-feira abraço tchau tchau obrigada tchau tchau bom fim de semana igualmente tchau 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 tchau